Salve, salve, galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo e bora discutir a primeira contratação do Palmeiras, né, pra 2022. Ela foi anunciada hoje, pra quem dizia que o Gagliotti já tinha entregado o cargo e tava só esperando o novembrão chegar. Aqui nada, meu amigo, aqui é trabalho. Então vamos falar dessa contratação. É um lateral direito topzera pra tomar o lugar do Marcos Rocha? Não. É um atacante matador pra comandar o nosso ataque? Não. Sabe quem é? É o Lucas Freitas, cara. Você não conhece o Lucas Freitas? Eu também não conheço muito não, pra falar a verdade, mas calma que eu te explico. Cara, o negócio é o seguinte, esse zagueiro, é um zagueiro, tá, o Lucas Freitas aí, é um jogador revelado na base do Flamengo, ganhou Copa do Brasil, subi 17, Campeonato Brasileiro, subi 20, acho que Campeonato Carioca também, subi 20, passou pelo Valladolid da Espanha, não teve tantas oportunidades assim, o Palmeiras trouxe pra sua base, pro subi 20 do Palmeiras, ele conquistou a titularidade, fez cinco jogos pelo Palmeiras e segue invicto, chamou a atenção aí da comissão técnica do Palmeiras e foi informado de que esse zagueiro aí, Lucas Freitas, vai receber oportunidades no time principal do Palmeiras para 2022. Vamos lá, a gente aqui apoia muito, né, o uso da base, a gente apoia uma base forte, porque eu acho que pra muitas posições o futuro realmente é revelar jogador, né, você revela ali, lucra dentro de, na verdade você revela, tem um bom retorno dentro de campo e muitas vezes você lucra pra caramba, né, vendendo jovens promessas aí. Então eu sempre vou apoiar com que o Palmeiras reforce a sua base, eu sempre vou apoiar jogadores talentosos aí chegando no Palmeiras, não sei se é bem esse o caso do Lucas Freitas, mas se a gente for olhar pra nossa zaga, eu acho que é um setor onde o Palmeiras tem opções interessantes, Gomes e Luan, uma dupla de zaga que... Tudo bem, vamos esquecer, tá, os problemas que a gente vem tendo nessa temporada, vamos observar as opções que a gente tem pra zaga. Gomes e Luan são bons zagueiros, o Renan, um monstro pra muitos, inclusive pra mim poderia ser titular do Palmeiras hoje, a gente tem o Felipe Melo que pode atuar naquele setor e quando atua vai muito bem, e a gente tem o Kusevich, né, que talvez ele não seja aquele zagueirão da porra que muitos imaginavam, mas também, né, não dá pra gente falar que o cara é uma perna, mas enfim, então eu acho que a gente tem boas opções na nossa zaga, fora isso, tem bons jovens ali também que em algum momento fizeram parte do elenco principal, principalmente ali no começo do ano, né, como o Michael, o Henrique, né, que inclusive tem ótimas passagens por seleção de base também e tudo mais, veio sofrendo com algumas lesões e tal, mas é um bom zagueiro. O próprio Vanderland, né, que faz a zaga e a lateral esquerda, então a gente tem boas opções e se esse zagueiro conseguiu chamar a atenção da comissão técnica, talvez se trate aí de realmente um bom jogador. Eu não vou falar aqui sobre o que eu não sei, eu não tenho um embasamento muito grande pra comentar se é um moleque realmente de potencial ou não, mas eu acredito aí no olhar da comissão técnica, acredito principalmente no trabalho que vem sendo feito na base do Palmeiras, né. Mas enfim, quando a gente fala de contratações, quando a gente fala de reforços, a gente sabe que esse reforço, né, que foi noticiado aí não chega nem perto do que a gente precisa, também não é numa posição onde a gente tá muito carente, como o ataque, por exemplo, que quando a gente pensa nas nossas referências de homem de frente, são referências aí, é um setor quase que miserável ali, nossas opções são bem ruins, né. Então, é claro que ninguém olha uma notícia dessa, se anima, fica feliz, se empolga, mas é, contratações mesmo, eu acho que, rapaziada, é a virada do ano aí, quando for começar a outra temporada, e aí talvez a gente volte a viver uma coisa que eu não sei vocês, mas eu pelo menos tô esperando muito, que é aquele momento. São dois lados aí também, né. O primeiro, esse momento de contratações, trazem especulações que muitas vezes são mentira e que só estão ali pra tumultuar, mas também trazem possibilidades ali, traz aquela expectativa, né, de você, porra, será que aquele cara vem, será que aquele cara não vem? E ultimamente a gente só tem se frustrado, né, com negociações que se arrastam numa vida e não chega a ninguém. Então, vamos esperar a Leila, né, assumir aí o mandato de vez, mas um candidato, né, o fabricante de violão lá, o Giannini, acabou desistindo, então ela vai reinar livre, leve, solta e absoluta. Então, espero aí ela assumir a cadeira e ver o que ela vai fazer com esse elenco, né. A gente precisa de reforços que estão muito longe de ser o zagueiro Lucas Freitas aí, com todo o respeito, desejando toda a sorte do mundo pra esse garoto na temporada que vem. A gente precisa de mais, né. Mas, enfim, eu descobri isso aí porque eu tava aqui no meu OneFootball, cara, e aí pintou essa notícia, eu já fui ali rapidão conferir o que tava pegando. Então, se você quer ter todas as notícias do seu time na palma da sua mão, cara, baixa OneFootball. Sério, rapaziada, vocês não vão se arrepender. É o melhor aplicativo de futebol que existe e você ainda assiste a Bundesliga 1ª e 2ª divisão de graça, beleza? Então, baixa aí OneFootball, tá no link da descrição, inclusive. Sempre agradecer a todos que baixam OneFootball pela TV O Verde, que ajudam a gente demais. OneFootball é parceiraça e vem ações mais legais por aí. Aguardem, beleza? Então, tamo junto. Agora, olhar no Clássico, pensar nesse jogo de sábado contra o Corinthians, né? Olhar primeiro pros Gambá e depois pensar de novo no Galo. Tamo junto, um abraço.